Qual foi a última vez que você sentiu uma dor de garganta, teve um resfriado, uma dor de cabeça, sentiu uma azia? Marília, tá parecendo uma consulta médica, mas não é uma consulta médica. Porém, eu vou te mostrar como é que no seu iPhone você vai ter todo esse histórico da sua saúde na palma da sua mão. Eu sou Marília Guimarães e você está no Entendendo iPhone. Vamos lá? Para isso, você vai precisar abrir no seu iPhone o aplicativo Saúde. Por padrão, ele já está aí instalado no seu iPhone com certeza. E com esse aplicativo aberto, que é da própria Apple, você vai conseguir fazer todos esses registros. Lembrando, se você já utiliza o aplicativo, se você já tem um Apple Watch ou outros aplicativos como Strava ou então algum aplicativo que você monitora as suas atividades físicas, você vai ter algumas informações aqui. Porém, hoje a gente vai falar dessa parte dos sintomas e assim você vai ter o seu histórico todo dentro desse aplicativo. A primeira coisa que você vai fazer é tocar no canto inferior direito aqui em Explorar. E dentro dessa tela, você vai ver todas essas informações. Deslizando um pouco mais para baixo, você vai chegar aqui em Sintomas. Ponto muito importante. Marília, deslizei para baixo e não estou encontrando sintomas. É porque você não está com a versão mais atualizada do iOS 13. É necessário que você esteja com o sistema operacional do seu iPhone na última versão para funcionar. E aí a opção Sintomas vai aparecer. E a gente vai tocar em Sintomas e você vai ver que diversas coisas vão aparecer. O que é que você vai fazer para ver todos esses sintomas e você começar a fazer esse cadastro aí no seu iPhone toda vez que você vier a sentir alguma coisa. Vamos aqui. Deslizando para baixo, você consegue ter alterações de apetite, alterações de humor, alterações de sono, aperto ou dor no peito, azia. Tem também calafrios, chiado, congestão, desmaio, diarreia, dor corporal e muscular. Então essa aqui todo dia você vai marcar. Dor muscular. Do ar de ciclista. Dor de garganta, dor na região lombar, dor no seio, dor pélvica. Ou seja, você tem diversos sintomas que você pode cadastrar no seu iPhone. E assim, quando o seu médico perguntar qual é a recorrência que você está tendo, está sentindo alguma coisa, não vai ser na base do achismo. Não, eu acho que a última vez que eu fiquei, que eu senti alguma coisa. Não. Você sentiu, coloca no seu iPhone. E para a gente exemplificar, vamos imaginar que eu senti febre hoje. Hoje eu vou tocar nessa opção febre e aqui no canto superior direito eu tenho a opção de adicionar dados. Vou tocar nela e logo aqui onde tem não presente, presente, suave, moderado, você vai escolher qual foi a intensidade da sua febre. Vou colocar aqui suave e eu vou colocar o começa e o termina. Depois que eu colocar, quando foi que eu senti essa febre, de qual tempo até qual tempo ela durou, eu tenho que tocar no canto superior direito em adicionar, porque senão esse registro não será feito. E o que é que vai acontecer? O seu aplicativo de saúde, você acabou de anotar um sintoma que você sentiu. E assim você vai ter todo um histórico para poder acompanhar. No diário, você vai ver que agora já apareceu aqui um pontinho. Como é que eu sei que eu estou no diário? É aqui na letra D, logo na parte superior da minha tela. D significa diário, o S semanal, mês mensal e o A anual. Ou seja, se você está fazendo o registro certinho, você consegue saber, tocando em uma dessas opções, como é que está o seu histórico. E se você perceber que tem algo marcado, você consegue saber exatamente quantos dias naquele mês você sentiu esse sintoma. E assim você vai poder conversar com dados com o seu médico e não na base do achismo. E até para você ficar por dentro, nossa, eu estou tendo isso com uma certa frequência, né? Eu até aconselho que você dê uma olhada aqui geral para, ok, tem tudo isso daqui que eu posso registrar. E agora, com essa informação, todas as vezes que você vier a sentir alguma coisa, o que é que você vai fazer? Vai abrir o aplicativo de saúde nessa parte dos sintomas, vai ver o que é que você tem e vai fazer esse registro. E compartilhe essa dica com todos os seus amigos e, inclusive, com o seu médico, que ele vai olhar, como assim? Imagine, você chega no médico, peraí que eu vou abrir o aplicativo de saúde, que eu vou te dizer o que foi que eu senti, em quais dias, por quanto tempo o aplicativo de saúde. Seu médico vai te agradecer e, com certeza, ele vai passar para todos os pacientes, que os pacientes agora vão ficar assim. Já vai chegar com o serviço pronto, muito obrigada. E assim o diagnóstico, com certeza, será bem melhor. Por hoje é só e até a próxima. Tchau, tchau.